Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, começa agora o PIX News. Veja os destaques desta edição. Paraná e outros três estados se unem em ações de combate à dengue nos municípios de Divisa. Nova tecnologia de irrigação norte-americana beneficia agricultores paranaenses. Equipamentos podem aumentar a produtividade em mais de 20%. Concessionária começará a operar lote de rodovias estaduais e federais no Paraná. Via Araucária assume trechos no próximo dia 28. Escola de Porto Alegre é reaberta após 10 anos de reforma. Instituto de Educação General Flores da Cunha volta a receber alunos para o ano letivo. Biopesticidas ganham espaço no Brasil. Produtos já são utilizados em 50 milhões de hectares brasileiros. Greve na Torre Eiffel. Funcionários criticam a administradora responsável pelo monumento. ONU suspende distribuição de ajuda no norte de Gaza. Suspensão é devido à violência que atinge os comboios da entidade. E você vai ver ainda, com a ajuda de Tirolesa, bombeiros resgatam 16 pessoas em Morretes, após grupo viver momentos de tensão no litoral do Paraná. Essas e outras notícias a partir de agora no PIX News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo agora, são oito e três. As salas de aula do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, ganharam vida novamente nesta segunda-feira. O prédio passou por uma reforma profunda e agora é devolvido à comunidade escolar. Totalmente repaginada, a escola centenária começa agora um novo capítulo na história da educação da capital gaúcha e está pronta para receber mais de mil alunos. A inauguração deu início ao ano letivo na rede estadual. Após cerca de dez anos, o prédio, que é tombado pelo patrimônio histórico e um símbolo da educação gaúcha, volta a receber estudantes nos turnos da manhã, tarde e noite. O investimento do Estado foi de cerca de 23 milhões de reais. A estrutura conta com três pavilhões independentes. Com as melhorias concluídas, a proposta do governo é tornar o local um centro de referência em educação, com o centro de formação de professores, estúdios do centro de mídias e o museu da escola do amanhã. Uma entrega importante e simbólica para a educação. A gente está iniciando o ano letivo, essa entrega do Instituto de Educação, ela é também celebração do início do ano letivo, nas 2.300 escolas, 700 mil alunos. A gente entrega um símbolo da educação de volta para a comunidade, não apenas de Porto Alegre, como de todo o Rio Grande do Sul. Essa escola vai ter depois ainda um museu da escola do amanhã, vai ser um espaço de inspiração e de projeção do futuro da educação. E, claro, a gente renova o nosso compromisso de trazer as escolas todas do Rio Grande do Sul para um patamar de qualidade da infraestrutura e, claro, do ensino também, à altura do que a população merece e precisa ver acontecer. Eduardo Leite falou ainda sobre projetos soltados para melhorias das unidades escolares em todas as regiões do Estado. Várias frentes de trabalho. Algumas nós já demos início no ano passado, através do programa Lição de Casa, com contratações específicas para as escolas com necessidades. Cerca de 150 dessas obras concluídas e entregues. Nós temos várias outras ainda em processo de contratação. Infelizmente, no ano passado, em função também das condições climáticas, as chuvas torrenciais que tivemos, ou as obras atrasaram por causa das chuvas, ou as nossas equipes técnicas que estavam dedicadas às obras que originalmente estavam planejadas, tiveram que ser deslocadas para atender casos emergenciais, como as do Vale do Itacoari e outros municípios que tiveram escolas muito atingidas. Então, isso prejudicou o ritmo que a gente esperava. Mas, como eu falava para vocês, a gente tem um processo de contratação inovador por ata de registro de preços, que já vai ter agora a contratação para as escolas de Porto Alegre, do Vale do Itacoari e parte de escolas da Serra também, e para a região sul do Estado. E vamos levar esse tipo de contratação também para as outras regiões. Ao invés de ter que fazer uma contratação específica, já vai ter definida a empresa que responde por blocos de 50 escolas, cada uma mais ou menos. A Via Araucária passa a operar um lote com trechos em quatro rodovias federais e três estaduais, nas regiões Metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná. Para o início das operações, a concessionária conta com 420 colaboradores e 37 viaturas que foram apresentadas nesta segunda-feira. A Via Araucária atuará em 473 quilômetros, nas BRs 277, 373, 376 e 476, além das rodovias estaduais 418, 423 e 427. O contrato de concessão assinado com o governo federal no fim de janeiro prevê investimento de mais de 13 bilhões de reais na reestruturação das vias, ampliação da malha viária e implementação de tecnologias e inovações no trecho. Hoje tem uma apresentação de equipes, nós estamos falando de centenas de profissionais já contratados por essa empresa e que até o início do próximo mês serão quase mil profissionais trabalhando, além dos equipamentos para o atendimento ao usuário, que já estarão disponíveis desde a zero hora do próximo dia 28. Então, oficialmente, no dia 28, nós vamos desligar as ações do Estado, seja a União e o governo do Paraná, e a empresa assume, então, a responsabilidade por esses trechos. Eles já estão trabalhando em ações já nos trechos, nas rodovias, mas, oficialmente, no próximo dia 28, é que eles passam, então, a administrar os mais de mil quilômetros desses dois primeiros lotes. Quem transita pelo trecho poderá contar com os atendimentos da empresa. A definição da data do início de cobrança do pedágio acontecerá após uma reunião na próxima semana entre representantes dos governos estadual e federal, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, além da inspeção nas estradas. Em primeiro lugar, um atendimento mais rápido e eficiente, principalmente na questão das emergências, os atendimentos às emergências, o atendimento ao socorro médico de emergência. Isso vai ser, assim, um grande diferencial para o usuário. Além disso, ele vai poder perceber as rodovias com melhor pavimento, com melhor sinalização horizontal, com melhor sinalização vertical, com as defensas restauradas, mais segurança. Momentos de tensão no litoral do Paraná. No último domingo, um grupo de 16 pessoas que visitava a Cachoeira Salto dos Macacos, em Morretes, precisou ser resgatado pelos bombeiros, após o nível do rio subir rapidamente devido às chuvas que caíram na região. A equipe de bombeiros, composta por quatro militares e um guarda-vida civil, com o apoio do Corpo de Socorro de Montanha, utilizou uma tirolesa para transportar as pessoas em segurança. A operação, que iniciou às cinco horas da tarde, durou cerca de três horas e meia, e foi dificultada pela falta de iluminação natural ao cair da noite. A primeira parte da missão foi nadar até o outro lado do rio para fixar a tirolesa utilizada no resgate. Depois, as 16 pessoas foram retiradas, uma a uma. Os bombeiros orientam que, em caso de previsão de chuvas intensas, esses locais sejam evitados, pois o fenômeno chamado cabeça d'água pode elevar o nível do rio rapidamente, tornando o ambiente perigoso e dificultando o resgate. A ICR Via Costeira divulgou o balanço referente aos atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento ao Usuário durante o período da Operação Carnaval. Foram 885 atendimentos a clientes da BR-101 Sul, em Santa Catarina, o equivalente a 148 por dia. Quase a metade foram registros de casos de socorro mecânico, com 440 atendimentos, sendo os mais comuns pane mecânica, com 308 casos, pneu furado 76, superaquecimento de motor 19, pane seca 16, pane elétrica 12 e bateria descarregada 9 casos. 9 atendimentos. Foram registrados ainda 84 atendimentos clínicos e mais de 1.200 ligações recebidas pelo DISC-CCR Via Costeira, no 0800-255-5550. Segundo a concessionária, que é responsável pelo trecho sul da BR-101, em Santa Catarina, houve redução no número de acidentes durante os seis dias de operação. Foram 11% a menos na comparação com o ano passado, passando de 71 para 63 neste ano. E o Brasil encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol de Areia, nesta terça-feira, com vitórias sobre o México, por 4 a 3. O triunfo ocorreu no último segundo da prorrogação. Edson Huck, duas vezes, Alisson e Mauricinho foram os responsáveis pelos gols da equipe brasileira. Castilho, também mal donado, e o Ibiás fizeram os gols do México. Com o resultado, o time garante a primeira colocação no Grupo D e avança para encarar o Japão nas quartas de final. O duelo vai ocorrer na próxima quinta-feira, dia 22, às 8h30, no horário de Brasília. E morreu nesta terça-feira, aos 63 anos, o alemão Andréas Brehme. O ex-jogador de futebol não desistiu, ou melhor, não resistiu a uma parada cardíaca, após ser internado às pressas em um hospital em Munique. O ex-lateral se tornou um dos grandes nomes do futebol alemão, após garantir a vitória da Alemanha por 1 a 0, gol de pênalti, diante da Argentina na final da Copa do Mundo de 1990, em Roma, na Itália. O triunfo deu à Alemanha o terceiro título mundial. Entre os clubes que atuou estão Inter de Milão e Bayern de Munique. Brehme defendeu a seleção alemã em 86 jogos. Já aposentado, em 2020, leiloou a bola da Copa de 90 para ajudar a Itália no combate à pandemia da Covid-19. E a Organização Mundial da Saúde alertou nesta terça-feira sobre a rápida propagação do sarampo no mundo. O número de casos registrados saltou quase 80% em 2023 na comparação com o ano anterior. Os últimos dados mundiais divulgados neste mês indicaram mais de 306 mil casos notificados em 2023, frente a pouco mais de 171 mil em 2022. Mas a OMS alerta que os números reais são muito mais elevados. A agência também informou que houve um aumento constante das infecções por sarampo em todas as regiões, exceto nas Américas. O retorno dessa doença viral altamente contagiosa, que pode provocar complicações mortais e se propaga por via aérea, é atribuído a uma diminuição da cobertura vacinal durante os anos de Covid. A prevenção do sarampo requer que 95% das crianças recebam duas doses da vacina. Mas a cobertura vacinal cresceu apenas 83% a nível mundial e não recuperou o nível de 86% registrado em 2019. A OMS destacou que houve 51 epidemias importantes de sarampo em 2023 contra 32 ocorridas em 2022. E você vai ver a seguir. Desmatamento da Mata Atlântica diminui no Paraná. Segundo o Instituto Água e Terra, queda é superior a 70%. ONU suspende distribuição de ajuda no norte de Gaza após atos de violência nos comboios de alimentos. Paraná e outros três estados se unem em ações de combate à dengue nos municípios de Divisa. É depois do intervalo, voltamos já. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil pra ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família no ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas. Para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes? Nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h17. Uma das principais atrações turísticas do planeta, a Torre Eiffel, foi fechada nesta segunda-feira por conta de uma greve de funcionários locais. Sindicatos criticam o modelo de negócio da operadora que administra o monumento e dizem que a paralisação pode continuar nos próximos dias. A paralisação foi convocada para protestar contra a forma como o monumento é administrado financeiramente. Os sindicatos criticam a operadora CT pelo modo de negócio que, segundo eles, se baseia numa estimativa inflacionada do número futuro de visitantes e subestima os custos. A segunda greve em dois meses na famosa atração decepcionou vários turistas que visitam Paris. Nós acordamos muito cedo nesta manhã, tomamos café e pensávamos que poderíamos subir. Agora vamos ter que andar por aí, então ainda não sei. Vamos ver o que faremos hoje. Marco mais famoso da capital francesa, a Torre Eiffel atrai quase 7 milhões de visitantes por ano, sendo 75% deles estrangeiros. Espera-se um aumento no número de visitantes ao monumento em 2024, devido à realização dos Jogos Olímpicos de Paris entre os meses de julho e agosto. E a ONU suspendeu a entrega de ajuda no norte de Gaza devido à violência que atingiu os comboios da entidade. O Programa Mundial de Alimentos da ONU anunciou nesta terça-feira que vai suspender a distribuição da ajuda do norte da faixa de Gaza devido ao caos total e à violência depois de um comboio da entidade sofrer disparos e saques. O PMA já tinha suspendido a distribuição de alimentos há três semanas na região, devastada por mais de quatro meses de guerra. A operação tinha sido retomada no domingo, mas um comunicado da entidade revelou que os caminhões têm sido atacados e saqueados constantemente. A agência pretendia enviar dez caminhões de ajuda alimentar por dia para Gaza durante sete dias consecutivos para ajudar a conter a fome e a desesperança no território. A agência ressaltou que a decisão não foi tomada sem pensar e sabe que isso vai gerar mais risco de morte para as pessoas de Gaza, onde mais de dois milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome. E a Cruz Vermelha investiga o desaparecimento de 23 mil pessoas no conflito Rússia-Ucrânia, que se arrasta há quase dois anos. Um departamento foi criado logo após uma invasão russa para atender aos apelos de familiares por entes queridos, cujos paradeiros são desconhecidos. O chefe do gabinete da Agência Central de Buscas do Comitê Internacional da Cruz Vermelha destacou a angústia permanente de milhares de famílias que não têm notícias de seus entes queridos. A organização, criada em março de 2022, logo após o início do conflito, busca por pessoas desaparecidas, capturadas, mortas ou separadas de seus familiares, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Segundo o CICV, nos últimos anos a instituição recebeu mais de 115 mil pedidos de busca de familiares em ambos os países. Até 31 de janeiro deste ano, o comitê ajudou 8 mil famílias a receber informações sobre o destino ou o paradeiro dos seus entes queridos, mas muitos seguem sem notícias. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com sede em Genebra, criou uma agência de buscas há mais de 150 anos, mas a divisão Rússia-Ucrânia é o primeiro gabinete dedicado, criado para um conflito armado internacional específico em mais de 30 anos, e é a sua maior operação desde a Segunda Guerra Mundial. Autoridades de vários países anunciaram nesta terça-feira o desmantelamento do grupo hacker considerado pelos Estados Unidos o mais prejudicial do mundo. Os criminosos receberam mais de 600 milhões de reais em resgates, segundo o Departamento de Justiça americano. A Agência Nacional do Crime Britânica disse em coletiva de imprensa que se infiltrou na rede do grupo e hackeou os hackers do conhecido grupo LockBit, um dos mais perigosos do mundo. As acusações de hoje são um lembrete para os membros do LockBit e para outros cibercriminosos. Não importa o quão seguros vocês se sintam atrás de um imaginado anonimato, porque nós vamos identificá-los. Sempre há um rastro digital e nós vamos achá-lo. Vocês não vão mais se esconder nas sombras da Rússia e atrás de pseudônimos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos classificou em novembro de 2022 o malware do LockBit como o mais ativo e destrutivo do mundo. Ainda segundo as autoridades americanas, o grupo criminoso realizou mais de 1.700 ataques e recebeu mais de 120 milhões de dólares, cerca de 600 milhões de reais, em resgates. O LockBit focou em infraestruturas críticas e grandes grupos industriais, com demandas que podiam superar 75 milhões de dólares. O grupo criminoso atacou em 2023 o serviço postal britânico em um hospital infantil no Canadá. E agora uma excelente notícia para o meio ambiente. O Paraná atingiu um marco histórico na luta contra o desmatamento da Mata Atlântica. De acordo com um relatório divulgado na segunda-feira pelo Instituto Água e Terra, a área desmatada no Estado no ano passado foi de pouco mais de 1.100 hectares, o que representa uma queda de 71,5% em comparação com os mais de 4 mil hectares desmatados em 2022. O sucesso na redução do desmatamento é resultado de uma série de medidas implementadas, como a intensificação da fiscalização utilizando drones, imagens de satélite e inteligência artificial para identificar e punir os responsáveis pelo desmatamento ilegal. Esses dados são do Observatório do Clima, que é uma referência justamente nessa preservação do meio ambiente. E o Paraná, mais uma vez, no ano passado nós já tínhamos chego a 68% de redução do desmatamento e agora fechamos 2023, 2022 fez 68%, 2023 agora 71% de diminuição do desmatamento. Isso é muito do trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, do Instituto Água e Terra, que vem trabalhando com rigor na fiscalização. O valor das multas por danos à flora teve aumento significante, servindo como fator desestimulante para práticas ilegais. Somente em 2023, o valor das multas aplicadas ultrapassou os 110 milhões de reais, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Esse rigor na fiscalização tem ajudado o Paraná a preservar cada vez mais. E além dos programas orientais que nós temos, por exemplo, o programa Paraná Mais Verde, que é o plantio de árvore nativa em maciços florestais em diversas áreas do estado. Então isso tem ajudado também a recompor toda a nossa mata atlântica, que é a nossa fauna e flora, que corresponde ao estado do Paraná, justamente para colaborar com um ambiente mais sustentável. E consolidar o Paraná cada vez mais como esse estado mais sustentável do Brasil, o qual nós já fomos eleitos por três vezes consecutivos. Com o objetivo de melhorar a produtividade agrícola no Paraná, uma comitiva do governo paranaense foi até o Nebraska, estado com mais áreas irrigadas nos Estados Unidos, para trazer novas tecnologias ao estado. O Paraná possui quase 15 milhões de hectares com cultivo, representando 74% da área total do estado coberta por terras agrícolas, a segunda maior área plantada do país. No entanto, apenas cerca de 2% recebe irrigação, fundamental no processo de aumento de produtividade. Com o objetivo de melhorar esses índices, uma comitiva do governo paranaense foi até os Estados Unidos para conhecer os produtos e serviços desenvolvidos por uma multinacional que podem ser importados ao Brasil, além de apresentar as potencialidades econômicas do estado em busca de possíveis investimentos. O sistema de agricultura através de irrigação já é conhecido no mundo há muitas décadas. Os Estados Unidos fazem isso muito bem, a Europa faz isso muito bem. O Brasil, por até ter uma normalidade de chuva, acabou não fazendo ao longo do tempo e acabou perdendo tempo em não fazer. Mesmo assim, a nossa agricultura cresceu bastante. Mas chegou um momento, que é a chamada agricultura de precisão e a agricultura com um olhar sustentável, que a irrigação é necessária. A irrigação pode aumentar a produtividade agrícola em mais de 20%, dependendo da atividade. Em casos de períodos de seca, a diferença pode ser ainda maior, reduzindo as chances de prejuízos aos produtores. No mundo, 20% das áreas de cultivo são irrigadas, mas no Brasil, esse número representa apenas 5%. O objetivo do governo paranaense é mudar essa cultura, que inclusive pode ser visto como um avanço no setor ambiental. E automaticamente a gente muda a cultura dos nossos agricultores, mostrando o tamanho da eficiência quando você coloca uma área irrigada, a colaboração que ela traz para o meio ambiente, na renovação das nascentes, aumentando inclusive o volume de água nas nascentes que leva para os nossos rios. Então existe todo um ecossistema que colabora muito. E além de tudo, é aumentando a produtividade. Nós, no Paraná, não temos mais onde abrir área. Aquilo que abriu já foi aberto e nós não vamos deixar abrir novas áreas porque nós queremos preservar. Então nós temos que, naquela área que existe hoje, aumentar a produtividade. E a irrigação, os estudos que nós estamos vendo aqui, é algo transformador. Durante a reunião, a empresa se comprometeu a enviar equipamentos de alta tecnologia para duas escolas agrícolas que integram a rede estadual de ensino. O interesse é formar futuros profissionais preparados para lidarem com as novas ferramentas no Paraná. O nosso foco é o jovem. O nosso foco são os futuros agricultores, os futuros empregados da área agrícola dentro desse processo. Então o que a gente quer é ajudar o governo com a doação desses dois equipamentos para as escolas para que a gente possa criar novos defensores da irrigação para o estado do Paraná. Principal consumidor de agrotóxicos do planeta, o Brasil tenta mudar essa realidade. Os biopesticidas ganham cada vez mais espaço nos plantios nacionais e já são utilizados em 50 milhões de hectares brasileiros. Enquanto as máquinas terminam de coletar a soja em um campo, o agrônomo Adriano Cruvinel supervisiona outro setor de sua fazenda na região centro-oeste, onde o plantio vai estar pronto para a colheita em breve. Responsável por um terreno familiar de 1.400 hectares em Monte Vidil, um município no interior do estado de Goiás, Adriano é um dos agricultores que aderiu ao uso de biopesticidas. Trata-se de uma prática que vem ganhando força no Brasil, país conhecido pelo cultivo de transgênicos e pelo uso de pesticidas químicos. os chamados agrotóxicos, dos quais é o maior consumidor global. Foram mais de 719 mil toneladas em 2021, 20% do total comercializado no mundo, de acordo com a Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura. Adriano iniciou em 2016 uma transição para a chamada Agricultura Regenerativa, O empresário, que substituiu 76% de seus pesticidas químicos por produtos biológicos, viu os custos de produção diminuírem mais de 60% e o rendimento da soja aumentar em 13%. Éramos produtores convencionais que utilizávamos a base de ativos químicos, né? Para fazer controle de pragas e doenças. O que a gente faz hoje? A gente trabalha esse manejo e esses biodefensivos, como bactérias, fungos, os micro-organismos eficientes, tá? Que são comunidades, A gente consegue aplicar eles e substituir principalmente a parte de fungicidas e inseticidas. Mesmo com os biopesticidas ganhando espaço nos plantios nacionais, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária destaca que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Estes produtos representaram apenas 9% do mercado total de pesticidas no Brasil em 2022, contra 4% dois anos antes. Os biodefensivos, eles são utilizados em mais de 50 milhões de hectares hoje no Brasil. Mas é verdade de que esse uso de biodefensivos ainda está concentrado às grandes commodities. Soja, milho, cana-de-açúcar. Mas esse quadro tem mudado e a tendência é que cada vez mais culturas e agricultores utilizem biodefensivos. O agronegócio representa 24% da economia do Brasil, onde os agrotóxicos são principalmente uma questão política. Após uma longa batalha no Senado, o presidente Lula promulgou, no final de dezembro, uma lei que flexibiliza as regras sobre os pesticidas químicos. Apesar do veto a determinados trechos, o texto aprovado facilita a autorização de novos agrotóxicos. Aqueles comprovadamente cancerígenos que sofrem mutação ou são nocivos ao meio ambiente deixam de ser automaticamente proibidos, sendo a proibição compulsória válida apenas para produtos que apresentem risco inaceitável. E a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, é a segunda melhor praia do mundo. Ipanema recebeu o título da Lonely Planet, um dos guias de viagens mais conceituados do setor. A publicação destaca o pôr do sol de Ipanema, classificado como surpreendente atrás do Morro Dois Irmãos, e a extensa orla de 3 quilômetros de praia. Ipanema é a única representante brasileira nas primeiras 10 posições do ranking. No top 3, ficou atrás apenas da Praia The Pass, em Bryan Bay, na Austrália. Na terceira posição, está a praia de Aomaya, na Tailândia. Quatro estados brasileiros iniciaram hoje ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O objetivo é impedir o avanço do vírus da dengue. Limpeza de terrenos, pulverização em locais que têm histórico de dengue e entrega de panfletos que incentive a população a tomar os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus. São algumas das ações realizadas hoje nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, na campanha Dia D Todos contra a Dengue. As atividades serão executadas ao longo de toda a semana, unindo esforços para impedir o avanço da doença, em especial nas cidades de divisa. Durante toda essa semana, uma ação conjunta envolvendo os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, está sendo desenvolvida para prevenção e combate à dengue. São ações de conscientização, mutirões, limpeza, que mais de 200 municípios que aderiram a essa ação estão realizando durante toda a semana para evitar que o mosquito se prolifere e que a doença da dengue atinja a população. Uma parte importante é essa integração entre os estados, mas também a conscientização de que cada um deve fazer a sua parte, também na sua residência, para que a gente continue cuidando e evitando a proliferação da dengue no estado do Paraná e também em todo o restante do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou 650 mil casos de dengue apenas nesse início de ano. 113 mortes foram confirmadas e mais de 400 estão em investigação. Entre os estados que lideram o número de casos estão Minas Gerais, com 192 mil, São Paulo, com 90 mil e Distrito Federal, com 67 mil. No Paraná, já são quase 46 mil casos confirmados. Diversos estados e municípios já decretaram situação de emergência. Conforme a secretária de Saúde de Santa Catarina, Carmen Zanotto, na próxima quinta-feira será emitido um decreto no Diário Oficial devido ao crescimento de casos no estado, que no momento já ultrapassa 17 mil, representando um avanço de 650% em comparação ao ano passado. O decreto de emergência é instituído para que a gente apresente, junto ao Ministério da Saúde, mostrando a demanda dos serviços de saúde do estado de Santa Catarina, assim como os serviços de saúde de cada um dos municípios que tem o seu decreto instituído em função, repito, do aumento do número de casos, do número de óbitos, que nós já temos oito óbitos no estado de Santa Catarina. Então, na necessidade, a gente pode, inclusive, se porventura isso vier a acontecer, comprar leitos em serviços privados. É, temos que fazer a nossa parte, evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Assim, encerramos o Piques News desta terça. Mais notícias no nosso site, PiquesTV.com.br Siga também nossas redes sociais. O endereço é arroba PiquesTV HD. Na sequência, você fica com o filme O Nevoeiro no CinePix. E a gente se encontra amanhã. Boa noite, obrigada pela audiência e até lá. PiquesTV é conteúdo todo dia. Boa noite, obrigada pela audiência.